Olá pessoal aqui é Fábio com o canal Curioso Minha gente, hoje vamos falar do Flamengo Antes do jogo da decisão contra o São Paulo O Flamengo enfrenta hoje o Atlético Paranaense Mas já se inscreve no canal, deixa seu joinha, seu comentário e bora pro vídeo O Flamengo vai enfrentar o Atlético Paranaense com alguns desfalques Arrascaeta é um deles e Luiz Araújo Mas o Flamengo tem Pedro, Gabigol, Everton Ribeiro E companhia, um time completinho para enfrentar o Atlético Paranaense E no outro jogo, no mesmo horário, vai passar Internacional e São Paulo Onde os dois também vão se enfrentar e o São Paulo também tem alguns desfalques Mas o Flamengo teve 10 dias de recesso Tanto o Flamengo contra todos os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro Então, teve muito tempo para treinar jogada e saiada Teve muito tempo para jogador se recuperar Teve muito tempo para definir um time titular Porque São Paulo, desde quando entrou no Flamengo Ainda não repetiu nenhuma escalação Se eu não estou enganado, São Paulo tem 33 jogos no Flamengo E 33 escalação do Flamengo Diferente Será que a partir de hoje, com esses 10 dias de recesso Ele consegue manter um time titular Ele consegue repetir a mesma escalação duas vezes Será, minha gente, hein? Hoje é o dia do Flamengo É o último jogo antes da decisão O Flamengo tem que mostrar um bom futebol Para encantar a todos Mas não só hoje Como na final contra o São Paulo Que já é no próximo domingo Flamengo joga o primeiro jogo na sua casa E a decisão será no Morubi, em São Paulo Deixa aqui no comentário, pessoal Quem vocês acham que vai ser campeão da Copa do Brasil 2023? Flamengo, que vem em crise Com um time que ainda não ganhou nada em 2023 Ou São Paulo, que pode ganhar seu primeiro título Da Copa do Brasil em sua casa Porque o Flamengo não tem nenhum título da Copa do Brasil Deixa aqui no comentário, pessoal O vídeo de hoje é isso Valeu! Tchau! 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 Tchau!